Em reunião com investidores estrangeiros, o governo federal reforçou o compromisso com a preservação do meio ambiente, especialmente no combate ao desmatamento ilegal e às queimadas na Amazônia. Em entrevista à imprensa após a reunião, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que os investidores esperam ver resultados da política ambiental antes de retomar os investimentos. Sobre isso, a gente conversa agora com Samanta Pineda, advogada, especialista em direito ambiental, apresentadora do Agro Mais. Samanta, boa noite. Boa noite, Felipe. Como vai? Bom domingo para todo mundo que está nos ouvindo. E a notícia aí é ruinzinha, né? É? Qual é a tua avaliação? Essa oportunidade que o Brasil começou com esse Ministério da Agricultura, de negociação, abertura de mercados internacionais no ano passado, ela já veio acompanhada de uma crítica em relação a desmatamentos, em relação a queimadas. E aí nós tivemos, no começo desse ano, infelizmente, um aumento em relação ao ano passado do índice de desmatamento e do índice de queimadas. Então é preocupante, de fato, e é por isso que o Brasil abre essa conversa internacional com o discurso de que, sim, nós precisamos mostrar resultados da política ambiental, senão a coisa realmente vai ficar difícil. Marcelo. Samanta, há bastante controvérsia nesses números, nesses índices, nessa discussão. A gente tem observado muita gente se arvorando a começar a defender posições. Cotidianamente, nos jornais, aparecem executivos, empresários, que agora levantam a bandeira da proteção ambiental sem nem mesmo conhecer, por exemplo, a real situação da Amazônia. Há muita desinformação lá. Sei que você milita nesse assunto já há algum tempo e fico imaginando o quão revoltante deve ser, para quem conhece essa situação, a abordagem que a gente tem visto por aí. Seja de político, seja de empresário, seja de fora, enfim, existe muita desinformação. Qual é a maior delas hoje? É exatamente conhecer o que é a Amazônia de verdade? Porque existe a Amazônia legal, existe o bioma amazônico, é muita diferença. Você pode precisar um pouco para a gente hoje o que é a Amazônia exatamente, Samanta? Marcelo D'Angelo, obrigada por dizer que eu milito há algum tempo e não me poupar de dizer quanto tempo eu milito nessa área. Mas eu vou ter que dizer, até para que eu possa responder a sua pergunta, que há 20 anos eu milito na área de direito ambiental, sou uma estudiosa do assunto e, de fato, é revoltante quando a gente percebe que as informações acabam sendo distorcidas. Eu não quero aqui dizer que não existe problema de desmatamento ilegal no Brasil. Claro que existe e temos várias causas para isso. Mas você acabou complementando com uma informação que essa comunidade internacional e nacional, como você disse, muitos empresários, inclusive, do próprio agro, falando coisas que não procedem. Primeira coisa que a gente precisa fazer é essa separação que você fez entre a Amazônia e a Amazônia legal. O bioma Amazônia, ele é 49% do território brasileiro, ele é a floresta, isso é o bioma. Só que lá na década de 50, por questões de incentivo, de financiamentos internacionais, o Brasil classificou a Amazônia legal, que inclui parte do Cerrado, que inclui parte até do Pantanal, porque ela pega o Mato Grosso inteiro e o Mato Grosso também tem Pantanal. Então, se nós formos ver o que é a Amazônia legal, ela não é 49%, ela é 61% do território brasileiro, ela engloba o Cerrado e no Cerrado, Marcelo, nós temos um fenômeno que é comum e as pessoas que conhecem o Cerrado sabem que é, inclusive, a combustão natural. Pega fogo sozinho, porque é uma característica desse bioma. Então, quando, principalmente, quando as pessoas opinam a respeito de Amazônia, tanto no Brasil quanto internacionalmente, não se leva em conta essa diferença de que o bioma não é o que tem o maior número de focos de incêndio, por exemplo, é sim a Amazônia legal, que inclui o Cerrado. E não se sabe também a dimensão. Marcelo, é absurdo. Quando a gente coloca o mapa da Amazônia brasileira em cima do mapa da Europa, por exemplo, nós englobamos muitos países. E quando nós somos criticados lá fora, pela França, pela Noruega, investidores internacionais que, inclusive, mandaram cartas aos embaixadores brasileiros nesses países, dizendo que iriam desincentivar o investimento no Brasil por conta de desmatamento e queimada, eles não têm noção das dimensões brasileiras. Então, acho que sim, é um misto de desinformação com, efetivamente, um problema que existe, precisa ser resolvido. E tem mais um componente que eu vou colocar aí, viu, Marcelo? Tem interesse comercial nessa crítica. Ah, sem dúvida. Eu vou pegar esse ponto, tentar destrinchar um pouquinho, pegar esse ponto. O ponto do real problema. Existe queimada na Amazônia. Existe desmatamento ilegal na Amazônia. Só que o agronegócio brasileiro tem se defendido com um discurso coerente, que é o seguinte. Nós somos muito profissionais. Nós somos altamente produtivos. Nós não precisamos desmatar a Amazônia mais do que ela já foi desmatada, porque nós temos ganhos de produtividade que não necessitam fazer isso. E como fazer isso seria ruim para o nosso negócio, nós não fazemos. Esse é o discurso do agronegócio. E como eu disse aqui, faz todo o sentido do mundo. Agora vem a pergunta. Então, quem é que desmata a Amazônia? Que é a informação que nós temos hoje sobre quem desmata e quem queima a Amazônia? Eduardo, essa seria a pergunta de um milhão de dólares. Mas você fez a introdução perfeita. O Brasil hoje tem um agro tecnificado, profissionalizado e um detalhe que também é muito desconhecido. Nós temos legislação no Brasil que pune de uma forma tão exemplar esse desmatador, se ele for um produtor rural que tem endereço, CPF, título e etc., que ele não vende um boi se ele tiver desmatamento ilegal, porque ele é embargado, porque ele responde por multado, porque o frigorífico que compra esse boi não vai comprar se ele tiver, por exemplo, algum tipo de embargo ou de multa ambiental. A cooperativa que abriga essa soja ou que comercializa esse grão não vai fazer isso de áreas desmatadas ilegalmente. E muito pouca gente sabe disso. A legislação ambiental brasileira cercou o comércio desse produto. Então, não é ao agro que interessa o desmatamento. Ponto. Ok. Quem desmata a Amazônia? E aí nós vamos fazer aqui um apanhado muito breve. Nós temos no Brasil, isso, os mapas da Embrapa, a própria NASA e a ONU ratificaram esses números, 66% de vegetação nativa no Brasil. 25% desses 66% estão preservados dentro das propriedades rurais, que são as reservas legais, as áreas de preservação permanente. O restante está em áreas divididas em unidades de conservação, que são parques, reservas, enfim, criadas pelo governo, pelos governos federal, estaduais e até municipais. E nós temos um problema no Brasil que a gente precisa enfrentar, e é aí que está a maior parte do desmatamento. Nós temos 50 milhões de hectares de áreas não atribuídas. Não é área indígena, não é parque, não é nenhum tipo de unidade de conservação, não é quilombola, não tem área rural, são áreas de ninguém. Não é terra devoluta, não é da União, são áreas não atribuídas. 50 milhões de hectares é muita terra. O Brasil precisa tomar uma posição e enfrentar este problema. É aí que estão os grileiros, os ladrões de madeira, os mineradores ilegais, o garimpo ilegal que é muito forte no norte do Brasil, porque é terra de ninguém. Então, quem desmata a Amazônia brasileira é aquele oportunista e é aquele, e aí a gente precisa entrar num outro problema, que não tem alternativa econômica. Nós temos políticas de proteção na Amazônia brasileira, 80% das áreas rurais tem que ser de reserva legal, e qual é a alternativa econômica a esses mais de 20 milhões de brasileiros que lá estão? Então, é um misto, viu, Eduardo, de muitos problemas que têm que ser resolvidos pontualmente um a um. Amanda, vamos ilustrar o que tu falou aí a respeito de Amazônia versus Europa, olhando exatamente o mapa para que todos os nossos telespectadores tenham uma ideia. E os ouvintes da Rádio Bandeirantes saibam que é o seguinte, a gente tem exatamente no Brasil alguns municípios com 160 mil quilômetros quadrados, o caso de Altamira, no Pará, que é maior que muitos países europeus. Aí está uma das comparações que dá para fazer ali, total de áreas protegidas. Protegidas no Brasil. Essas áreas protegidas... São equivalentes a 15 países, né, Samanta? Exato. Isso nós estamos falando apenas das áreas protegidas, ou seja, terras indígenas e unidades de conservação. Não, não, aí não estão as terras indígenas, estão só as unidades de conservação que são as áreas protegidas, não são áreas atribuídas. Essas áreas protegidas são só unidades de conservação, parques, reservas, estações ecológicas, isso já equivale a 15 países da Europa. Então, se nós formos trazer para dentro do discurso brasileiro, a reunião que houve o ano passado, o G20, que o Brasil foi criticado, questionado a respeito do desmatamento, e depois no G7, quando o próprio presidente da França, Emmanuel Macron, sugeriu que o Brasil não fizesse parte do acordo entre Mercosul e União Europeia, acordo comercial, por conta dos desmatamentos. Se a gente pegar só a França e colocar todas as Franças que cabem nas nossas áreas protegidas, é muita coisa. A gente precisa começar a divulgar melhor esses dados, para que as pessoas entendam, para que a gente atribua culpa a quem de fato tem culpa, e para que nós não tenhamos o que a gente está vendo por aí, desincentivo a investimentos no Brasil, mercados da Alemanha que ameaçaram cortar compras de produtos brasileiros por conta de desmatamento, porque de fato a gente tem um problema, ele precisa ser resolvido, mas não há essa dimensão que se dá lá fora. No dia que o Brasil lançou aquele plano de agricultura sustentável, inclusive, vários investidores europeus ameaçaram o Brasil de tirar os investimentos daqui. Alguém concretizou ou ficou só no anúncio, aquele negócio de fazer a pressão, vamos fazer, mas não fez? Que coincidência também ser anunciado no mesmo dia, né, Samantha? Eu sempre digo isso, olha, que coisa, a ideia veio, porque foi assim, na semana em que a ministra da agricultura lançou o plano de investimento em títulos verdes, existem os green bonds, que são títulos do mercado financeiro, negociados em bolsa do mundo todo, títulos inclusive normais, vamos falar aqui para o pessoal, um CDBzinho, esse que a gente tira da poupança, se investe num CDB, esses podem ser títulos verdes, que são, esses recursos são utilizados em projetos que têm sustentabilidade no seu componente, então no seu resultado tem sustentabilidade. E o Brasil resolveu, através do Ministério da Agricultura, lançar o plano de investimentos em títulos verdes da agricultura, ou seja, todo agricultor que tiver um projeto, integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto, melhorar a sua fertirrigação, fazer a bioeconomia que a gente tem chamado, são biofertilizantes, bioagrotóxicos, não são mais, são controle biológico de pragas, isso poderia ir buscar no mercado internacional, lançar em mercado financeiro efetivamente esses títulos para trazer recursos para cá. E aí, na mesma semana, né Marcelo, coincidentemente, tiveram esses países, foram acho que 12 países, que mandaram para os embaixadores brasileiros dos seus países, Suécia, Noruega, França, Alemanha, gestores de uma carteira de mais ou menos um trilhão de dólares, mandaram aos embaixadores cartas dizendo que iriam desincentivar o investimento no Brasil se não houvesse a diminuição do desmatamento da Amazônia. Claro que a gente não pode ser ingênuo de achar que isso é coincidência, e respondendo, Felipe, a sua pergunta, por enquanto não houve, não foi efetivado. O plano do Ministério da Agricultura de incentivo a essa emissão de títulos verdes continua de vento em polpa, nós temos a agricultura de baixo carbono, completou 10 anos no Brasil, está indo agora para a sua segunda década com novos investimentos, esse plano safra colocou mais 400 milhões de reais nessa agricultura de baixo carbono, e por enquanto não houve efetivamente nenhuma retirada de incentivos do Brasil. Mas o que a gente não vê, e que eu acho que seria de fato algo para se discutir efetivamente com a comunidade internacional, é onde estão os investimentos a um país que tem legislações ambientais tão rígidas quanto o nosso. Não se retirou, mas também não se colocou nada do jeito que a gente esperava. É isso que a gente aguarda aqui. Sim. Bom, deixa eu só mostrar um outro mapa, desculpe, que é aquele mapa que vocês estavam comentando, de 28 países. Agora sim, a comparação com 28 países da Europa para as pessoas terem uma ideia. Marcelo, Samanta e Eduardo. Esse mapa é o de área total de preservação de matas nativas aqui no Brasil, que equivale a 28 países da Europa, praticamente a Europa inteira coberta por vegetação preservada, né, Samanta? Exato. Esse número, quando a Embrapa fez todo o levantamento do Cadastro Ambiental Rural Brasileiro, com base nas imagens de satélite, com base em todos os mapas fornecidos pelos produtores rurais, isso foi muito questionado lá fora, viu, Marcelo? Só que quando esse questionamento aconteceu, a própria NASA estava fazendo um estudo a respeito de áreas produtivas no mundo. E o número que foi atribuído ao Brasil, que o Brasil usa do seu território para a produção de grãos, para a produção de carne, é de menos de 30%. São 23% de pastagem e um pouco menos de 7% de áreas para grãos, para agricultura. Então, bateu certinho com o número da NASA. E logo depois, vem um estudo da ONU dizendo das áreas protegidas no planeta. E no Brasil ficou, sim, dito que era 66%. Então, indiretamente, sem querer, a própria NASA e a ONU confirmaram os dados da Embrapa e que, de fato, nós temos 28 países da Europa totalmente de vegetação nativa no Brasil. Isso sem o que se protege dentro das áreas particulares. Não há no mundo uma legislação, eu estudo o direito comparado também. Existe muita legislação que a gente precisa aprender com os nossos amigos europeus com relação às cidades. Separação de lixo, tratamento, saneamento básico. Mas do ponto de vista do rural, da área de florestas, o Brasil tem a melhor legislação ambiental do planeta. E quando nós fizemos essa comparação e colocamos as áreas, inclusive, particulares que preservam, sem qualquer incentivo, porque lá na França, por exemplo, tanto nos critica, a agricultura é praticamente uma estatal. Existem subsídios fortíssimos para a agricultura europeia. E o Brasil preserva reservas legais, que vão de 20% a 80%. Então, é 20% quase que no país todo, mas na Amazônia é 80% na floresta e 35% no cerrado, que não pode ser usado por aquele que é dono da terra. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E as áreas de preservação permanente, que são áreas importantes, margens de rio, em torno de nascentes, em costas, áreas frágeis, que são protegidas em todas as propriedades rurais. Isso é difícil até de explicar lá fora, porque quando você explica, que eles falam, peraí, mas a área não é deles? Sim, é deles, mas não pode usar tudo. E aí, a gente sobrepõe esse mapa e tem que ter orgulho desse número. Agora, Samanta, existe um pouco de desconhecimento sobre o que são esses títulos verdes, ou os green bonds, essa bioeconomia, e na verdade são os créditos de carbono também, que eu gostaria que você explicasse e contextualizasse um pouco para os nossos assinantes. É difícil de entender isso um pouco. Você pode nos ajudar? Olha, essa tradução aí, a tradução do juridiquês é difícil mesmo. A gente que... Eu digo que eu sou uma advogada que comunica para tentar exatamente traduzir o juridiquês. O crédito de carbono, o mercado de carbono no mundo, ele é um dos títulos verdes. Nós temos hoje aí na moda o nosso título verde, que é a CEBIL, que são títulos emitidos por aqueles que fabricam etanol e que nessa produção de etanol também tem uma redução de emissão de gases do efeito estufa. O mercado de carbono, ele nasceu, a ideia nasceu quando houve a Conferência das Partes, a COP, que nós chamamos. Existia lá atrás o protocolo de Kyoto e depois teve o protocolo de Paris que fez com que esse compromisso do mundo de baixar a temperatura terrestre para não haver eventos climáticos extremos como nós temos visto, com as mudanças climáticas causadas por gases do efeito estufa, isso pudesse ser minimizado pelos grandes emissores, pagando aos pequenos emissores para que tivessem economias mais verdes. Então, vamos lá, os campeões de emissão de gases do efeito estufa são a China e os Estados Unidos. Eles deveriam pagar para países como o Brasil, por exemplo, que emite algo em torno de 2% de gases do efeito estufa, para que o Brasil pudesse desenvolver tecnologias, mercados, bioeconomia, que eu já chego lá, de uma forma mais sustentável do que eles fizeram até aqui. Na verdade, a Conferência das Partes que nós tanto vemos, que tem 197 países signatários, que era para acontecer esse ano em Glasgow e que foi transferido para o ano que vem, é para essas economias baixarem a emissão principalmente de carbono. O que é o mercado de carbono? Aquele país que emite mais paga para o país que emite menos. Isso seria o mercado oficial, através de mecanismos de desenvolvimento limpo. Acontece, Marcelo, que este mercado oficial até agora não foi regulamentado. E a gente sabe que aí também tem interesse comercial porque vai ficar caro para quem tem termoelétricas, como a Alemanha, para quem tem uma economia baseada em combustíveis fósseis, como os Estados Unidos e a própria China. E esse mercado não aconteceu do ponto de vista oficial. Mas como tudo acaba acontecendo do ponto de vista de mercado, efetivamente, nós temos sim o mercado de carbono, existem títulos de carbono negociados em Bolsa e isso é feito hoje entre empresas. Uma indústria de cimento, por exemplo, que tem muita emissão, pega lá uma outra indústria que tem pouca emissão, todo mundo tem uma meta de emissões, quem passa da meta paga para quem está abaixo da meta e é simples assim. Cada título de carbono equivale a uma tonelada, cada crédito equivale a uma tonelada de carbono e isso é negociado em Bolsa e esse valor varia, de acordo com as emissões. Então, o mercado existe, é um dos títulos verdes, isso pode acontecer com vários tipos de projetos e esse mercado hoje está superaquecido, mas estamos aguardando oficialmente a conferência das partes que foi transferida para o ano que vem por causa da pandemia do coronavírus e nós queremos sim que o país que emite mais pague para nós que emitimos menos e que ainda temos o etanol que está descarbonizando o nosso tráfego à economia brasileira. Nós queremos sim que exista um pagamento por essa descarbonização da economia. Samantha, eu acabei de receber aqui alguns dados que são muito interessantes e é uma notícia muito boa. Um levantamento feito pelo INPE e também pela Embrapa recebido nosso querido comentarista e também apresentador do Agro Mais Evaristo de Miranda. De 1º de janeiro até 11 de julho deste ano o INPE registrou 8.766 pontos de calor no bioma amazônico contra 11.373 no mesmo período de 2019. Até agora observa-se uma redução de 22% nas queimadas e não um crescimento. em todo o Brasil o INPE registrou 27.962 pontos de calor contra 27.780 em 2019. Uma variação praticamente inexistente do ano passado para cá dados compilados até ontem pelo INPE e pela Embrapa. A notícia não deixa de ser muito boa, né, Samantha? É uma notícia excelente e aí vem aquilo que você tinha comentado, Marcelo. Existem muitas distorções. As manchetes, se a gente for ver todas essas manchetes que saíram foi assim, nunca houve tantos focos de incêndio como agora foi registrado até julho deste ano desde 2007. O que que é, como que essas notícias são interpretadas? Se nós pegarmos o gráfico do próprio INPE, não vamos sair da mesma fonte, né, vamos falar do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e estamos falando de dados oficiais do Ministério de Ciência e Tecnologia. No momento em que esses dados chegam, por causa de PRODs, por causa de satélites super aprovados, já houve essa discussão no ano passado, isso não dá para separar o que é legal do que é ilegal. Existe hoje autorizações ambientais dadas pelos órgãos estaduais de meio ambiente de limpeza de pasto com queima, de queima controlada de cana. No estado de São Paulo, a queima da cana já foi abolida, mas nos outros estados ela é perfeitamente permitida e é assim que se colhe cana de açúcar, cana queimada, né? A cana crua tem sido colhida em São Paulo com maquinário, mas isso é uma particularidade do estado de São Paulo. Então, quando a gente coloca todos esses dados num balaio só, usando a nossa linguagem descomplicada aqui, a gente acaba chegando a números que distorcem os gráficos. De acordo com esses dados que agora o Evaristo de Miranda trouxe à luz e o Evaristo tem tido uma contribuição sensacional por causa da Embrapa territorial e tudo que tem de tecnologia de monitoramento, tanto de pontos de calor quanto de desmatamento, nós vemos sim uma diminuição gradativa tanto no desmatamento quanto nas queimadas. Não só queimadas em área, como queimadas em pontos de calor, focos de incêndio. No ano passado, quando aconteceu toda aquela confusão, nós trouxemos o gráfico do INPE mostrando que em 2005, 2006, nós tivemos picos muito, muito maiores, tanto de queimadas quanto de desmatamento e que isso vem baixando historicamente. Então, a gente só vem agora ratificar, vamos confirmar que de fato há uma diminuição no sentido de aumento até da consciência dessas pessoas. Porque eu digo, infelizmente, como o Felipe falou, tem município aqui que é maior que muito país, mas quando a gente faz regularização fundiária aos pouquinhos e coloca o próprio produtor para ser o fiscal, ele denuncia e ele mesmo é o fiscal para não haver a queimada, para não haver o desmatamento ilegal, para ele não pagar a conta disso. Então, sim, nós tivemos uma diminuição ao contrário das manchetes de muitos veículos de comunicação e, de novo, o Band News pautando a imprensa. Vamos ver o que vai sair amanhã, mas isso são dados oficiais de INPE e Embrapa, Marcelo. Samanta, aqui tem uma questão também que a gente tem falado, fala muito no Agromais, tem falado aqui também. Chegamos num ponto em que a credibilidade não das informações, o INPE está acima de qualquer disputa política fora ou dentro do Brasil nesse instante, mas a utilização e a interpretação dessas informações tiveram um desgaste muito grande, principalmente no último ano. Como a gente tem dito aqui, não é só levar a informação, levar a informação crível, mas a gente tem necessidade também de fazer coisas, a gente estava falando disso. para mudar essa recepção da informação fora do Brasil, que pode gerar perdas econômicas e também para descredibilizar a campanha que eventualmente aconteça por causa de disputas por mercado, por onde a gente começa? O que seria, de fato, na sua opinião, eficiente para que lá no exterior, lá na França, lá na Inglaterra, lá na Alemanha, eles pegassem e dissessem assim, é, começou a mudar? É, Eduardo, a gente precisa de algumas missões. Eu acho que o primeiro passo foi dado. Se criou agora o Ministério das Comunicações, que não existia o Ministério da Comunicação como pasta efetiva para cuidar da comunicação desse governo. Nós não podemos deixar de interpretar, levar em conta que nós temos um presidente que se comunica por redes sociais e de que nós temos uma imprensa que tem um combate ao governo e que quando mira no governo, acerta o agronegócio brasileiro, porque acaba tendo quem puxa o carro, quem garante superávit de balança comercial, quem tem saldo positivo, sempre é o agronegócio. E quando você tem o setor que dá certo atingido, aí o pessoal começa realmente a dizer que isso está sendo eficiente no combate ao governo. Então, é uma disputa política que, infelizmente, acaba atingindo um setor pujante, importantíssimo na economia brasileira. Essa comunicação, ela deveria ser com dados melhor feita pelo governo, mas para atingir a comunidade internacional, aqui eu radicalizo um pouquinho. Nós estamos falando de negócios. Por que será que o Emmanuel Macron foi tão contra o Brasil participar daquela negociação entre Mercosul e União Europeia no ano passado? Por que nós iríamos prejudicar as vendas da França? No momento em que o Brasil tiver uma posição de começar a exigir dos outros países posturas ambientais como as que temos, eu acho que muda a figura. Porque ninguém tem. Se nós colocássemos, por exemplo, para a Camex, que todos os produtos que nós vamos começar a importar lá de fora, que a gente traz, nós somos exportadores, mas também somos importadores, nós vamos começar a exigir uma sustentabilidade desses produtos, eu entendo que o Brasil começaria a ser um pouquinho mais respeitado. E fazer o que a gente está fazendo. Precisamos comunicar, as cidades precisam receber essa informação para que a gente consiga quebrar alguns mitos. Marcelo trouxe aqui uma informação oficial do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Embrapa. Quem não vai acreditar nisso? Então não dá para dizer que estão escondendo dados? Não. Na verdade, o que a gente precisa é começar a desconfiar de manchetes que querem atingir governo, não vou entrar nesse mérito, não estou aqui defendendo o governo, mas estou dizendo que esta guerra de comunicação atinge o agronegócio e o agronegócio brasileiro, que sim mantém a economia brasileira de pé, precisa se defender comunicando melhor, tanto dentro quanto fora. Exatamente isso que eu ia pegar, o gancho de dentro. Nós temos, eu acho, um problema grave no exterior e aí há uma disputa com outros países, mas dentro do Brasil nós temos um problema de comunicação sério, porque quando você coloca números, as pessoas começam, não, não é nada disso, para com isso, estão destruindo a Amazônia. Não, que legislação é essa? Essa legislação não é cumprida, isso aí é uma legislação literalmente para inglês ver. A gente não consegue comunicar para dentro muitas vezes porque você tem uma oposição tão grande ao agronegócio e essa questão é uma questão tão sensível que é desmatamento bate em todo mundo que as pessoas não acreditam muitas vezes na informação que a gente passa para elas. Há uma questão de comunicação interna também, Samanta. Exato, Felipe, e a questão do meio ambiente é uma questão que envolve muita paixão e aqui eu vou usar o espaço até para trazer o que a gente tem visto de fatos. Nessa pandemia onde a gente não tem show, não tem espetáculo, a parte cultural está muito atingida, infelizmente, nós temos muitos artistas encampando causas e a causa ambiental é uma causa muito simpática. Quem não gosta de ar puro, de água limpa, de árvore, de passarinho, de verde, de biodiversidade, é uma causa, é uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo defende e é fácil defender porque não há antipatia contra o meio ambiente, não tem quem não goste de um ambiente saudável. Só que essas pessoas que têm vindo para militar a favor da defesa ambiental, infelizmente, elas têm vindo pautadas pelos interesses que a gente acabou de falar, que são deturpados lá de fora ou que são, têm aí um viés político e esquecem da parte da ciência, da parte dos números, da parte da legislação. Então, eu já fiz um apelo e faço novamente o apelo que eu digo que se eu for começar a atuar, Felipe, eu vou fazer um curso de teatro. Então, eu gostaria muito de engrossar o time de defensores da sustentabilidade brasileira com os artistas maravilhosos que nós temos, mas eu gostaria muito que eles se colocassem a par dos números e da forma como o alimento, a fibra, a energia é fabricada aqui no Brasil, é produzida aqui no Brasil, como nós cuidamos da terra, das águas, das áreas sensíveis com as áreas de preservação permanente, conhecer o mínimo da legislação ambiental brasileira para que a gente possa comunicar melhor. precisa ter responsabilidade quando vai se falar de meio ambiente e agronegócio no Brasil e é isso que eu acho que está faltando aqui dentro. Infelizmente, Felipe. Perfeito. Samanta, sempre um prazer conversar contigo, te ouvir aqui no Band News TV, te acompanhar no Agro Mais, obrigado por conversar conosco mais esse domingo aqui, uma excelente noite para você. Bem, para mim é sempre um prazer falar com você, Felipe, falar com o Eduardo, com o Marcelo e falar de meio ambiente, que é além do meu trabalho, há poucos anos, viu Marcelo? É a minha paixão. Contem comigo, um grande domingo para todo mundo que nos assiste. Muito obrigado. Excelente noite, tchau. Samanta Pineda conosco aqui no Band News, seguidamente, com os telespectadores do Agro Mais, como os dois jovens que eu tenho aqui. Está tudo bem com vocês? Tudo tranquilo no Agro Mais também, com as participações de vocês? Cada vez mais, né? Cada vez mais, acho que cada vez mais a gente tem visto gente falar do Agro Mais, isso é muito satisfatório para nós, porque justamente supri essa necessidade de informação sobre um setor que é tão importante para o Brasil. A gente tem repetido aqui no Band News e vale a pena, no primeiro trimestre o agronegócio brasileiro cresceu, ao contrário de todos os outros setores da economia, 3,3%. Quando você junta abril nessa conta, vai para 3,7%, ou seja, continuou crescendo mesmo com todas as dificuldades pelas quais o mundo produtivo está passando e em especial o nosso país.